Está no ar mais uma edição do Giro da Notícia. Acompanhe com a gente alguns destaques da semana. Uma mulher foi morta estrangulada em um hotel no centro do Rio de Janeiro na tarde do último sábado. O suspeito, um homem que tinha se hospedado com ela, foi preso ao fugir para uma delegacia depois de agredir um funcionário. Segundo funcionários do hotel, Rosicréia Ribeiro e Tiago Ribeiro subiram para um quarto. Um tempo depois, Tiago foi à recepção e, muito nervoso, pediu uma dose de conhaque. A bebida foi servida e o homem, então, avançou em um funcionário e exigiu R$ 300. Tiago fugiu com o dinheiro e buscou refúgio na quarta DP. Um homem foi preso em flagrante na madrugada do último domingo, dia 8 de setembro, após agredir o porteiro com coronhadas. O caso ocorreu na rua Professor Henrique Costa, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima relatou aos policiais que havia sido agredido por tentar impedir a entrada do homem ao prédio. Os PMs identificaram um homem no residencial e, com ele, foi encontrada uma pistola 9mm com a numeração raspada. O preso e a arma foram levadas para a 32ª DP, na Taquara, onde o caso foi registrado. O público acompanhou, na manhã desse sábado, dia 7, no centro do Rio, o tradicional desfile cívico-militar do 7 de setembro. Cerca de 7 mil pessoas, entre os civis e militares, desfilaram. As pessoas se reuniram desde cedo na Avenida Presidente Vargas para assistir a passagem dos militares. Além de mais um ano de independência do Brasil, o evento também lembrou dos 80 anos de participação brasileira da Segunda Guerra Mundial. Na última sexta-feira, dia 6 de setembro, um ônibus da linha 476 tombou no viaduto de São Cristóvão. Ao todo, tivemos 26 feridos. Mas, em meio à tragédia, um mototaxista passava pelo local e se chocou com a cena à vista, onde Davi, um menino de 8 anos, teve o braço amputado. O mototaxista Diego Mendes rapidamente se prontificou a ajudar a criança e, junto à mãe, correu para levá-los ao hospital. Depois, voltou ao local para buscar o braço da criança. Já na noite do último domingo, dia 8, o Hospital Quinta Dora informou em um boletim médico que o processo foi realizado com sucesso e as reavaliações pós-cirúrgicas indicam resultados satisfatórios. Porém, Davi segue na UTI com um quadro estável, sedado e recebendo suporte por ventilação mecânicas, além de medidas necessárias para o seu cuidado. Uma mãe teve o bebê dentro do estacionamento em um prédio na Tijuca, na zona norte do Rio. Imagens da câmera de segurança mostram que ela não conseguiu entrar no carro há tempo de ir para a maternidade. Diana Larsen e seu marido Pablo Alejandro são de Nova Friburgo, na região serrana do estado, mas se programaram para ter o bebê aqui na capital fluminense. Só que o nascimento não era previsto para mais uma semana. O casal estava na casa de uma prima quando a gestante começou a sentir contrações. Falando agora um pouco de coisa boa, nesta semana teremos o início do maior festival de música da nossa cidade, o Rock in Rio, que completa 40 anos nessa edição. Iniciando na próxima sexta-feira, dia 13, teremos alguns nomes da música brasileira, como Matuê, Lulu Santos e Paralamas do Sucesso. Já alguns nomes internacionais, como Travis Scott, Imagine Dragons e Evan Sands. Agora, para curtirmos esse grande festival com estilo, precisamos saber como vai ficar a previsão do tempo, não é mesmo? Natan, conta pra gente! Olá Daniel, vamos para a previsão do tempo, para semana e final de semana. Já adianto que teremos variações nas temperaturas. Na quarta e na quinta, a temperatura varia entre 23 e 32 graus. E para quem vai no Rock in Rio, o final de semana vai ser sem chuva. No primeiro dia de evento, sexta-feira, a máxima é de 30 graus e a mínima é de 23. Para o final de semana, a temperatura cai um pouco. No sábado, o tempo fica parcialmente nublado e a máxima é de 28 graus e a mínima é de 22. No domingo, o tempo continua nublado e a máxima é de 26 e a mínima também é de 22. Eu volto com vocês, Daniel e Luiz. Obrigado, Natan, pelas informações. E o Giro da Notícia fica por aqui. Acompanhe-o circulando pelas redes sociais. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, tchau! Acompanhe-o circulando pelas redes sociais.